Olá pessoal, meu nome é Marlon Ricardo, advogado e professor de Direito Penal, que está aqui para mostrar para vocês que o Direito Penal também pode ser legal. Hoje eu escolhi uma questão que é um pouco antiga, ela é de 2006, numa prova da SESP para Procurador do Distrito Federal. Acontece que a temática dessa questão é muito importante e tem se tornado cada vez mais atual. Então, pela atualidade da temática, eu acho que esse tema ainda pode ser cobrado em concurso público. O formato você já conhece, eu vou ler a questão, vou deixar a questão por 30 segundos para vocês a responderem, vou vir, vou dar a resposta da maneira mais fácil possível e você vai curtir se você acertar a questão e vai comentar se você acertou ou se você errou. Vamos à questão. Questão SESP, ano 2006, prova para Procurador do Distrito Federal. Acerca da ação penal nos crimes contra os costumes, julgue os itens a seguir. Na hipótese do crime contra os costumes, a qualidade de prostituta por si só afasta a incidência do crime de estupro, não podendo a mulher, em razão de seu comportamento social, recusar o parceiro sexual. Pessoal, 30 segundos para você responder. Acerca da ação penal nos crimes contra os costumes, julgue os itens a seguir. Questão idiota, né pessoal? Você julgar que uma prostituta, por ser prostituta, ela não tem o direito de recusar um parceiro sexual e, portanto, ela não pode ser alvo de estupro. Na realidade, essa questão, ela pode ser aumentada um pouquinho mais. Nós tivemos uma pesquisa há pouco tempo que disse que uma grande parte dos homens diz que a mulher, quando ela se veste, quando ela se veste de forma provocante, de forma sensual, ela está pedindo por um estupro. Ela merece ser estuprada. Pessoal, ninguém merece ser estuprada. Não é a roupa que você veste, não é a forma que você age, não é a profissão que você tem, no caso da prostituta, que tem a capacidade de eximir a possibilidade de um estupro. O estupro é o ato sexual ou o ato libidinoso, sem o consenso, sem a vontade. Independe do fato de ter uma profissão de prostituta, independe do fato de estar vestida de maneira mais provocante. O crime do artigo 213, ele é claro. Quando você constrange alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter uma conjunção carnal, ou a praticar ou permitir que se pratique outro ato libidinoso, você está cometendo crime de estupro. Portanto, pessoal, ninguém merece ser estuprada. E a questão, ela está errada. Porque o fato de você ser uma prostituta não torna você inacessível em relação ao crime de estupro. Você não é obrigada a ter relação sexual com ninguém pelo fato de ser prostituta, ou você não merece ser estuprada, não tem nenhuma causa de exclusão do estupro se você está vestida de maneira provocante. Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Essa questão foi muito fácil e eu estou sentindo que ela vai ser cobrada em concurso público logo, logo. Então, fiquem de olho, curtam esse vídeo. Se você acertou a questão, curte aqui e escreve lá embaixo se você acertou, se você errou, se você concorda comigo ou se você discorda. Comenta também se você, assim como eu, achou o resultado dessa pesquisa absurdo. Comente então, hashtag, ninguém merece ser estuprada. Se você não concorda, exponha a sua opinião que nós vamos respeitar a opinião de todo mundo. Se você gostou desse vídeo, curte, favorita ele. Se você está vendo esse vídeo no Facebook, não custa nada. Curte, compartilha, marca aquele seu amigo que está estudando e marca aquele seu amigo para o qual você quer mostrar o seu entendimento. de que nenhuma mulher merece ser estuprada. Espero realmente que vocês tenham gostado. Assistam a esses outros vídeos para ajudar vocês a passar no concurso público. E até a próxima.